O tema que nos foi proposto, felizmente, pelos organizadores, é institucionalidade e cooperação. Um tema extremamente vasto, um tema que permite alguns voos um pouco mais ousados, e eu pretendo, modestamente, fazer algumas reflexões em voz alta, trazendo aqui o resultado de algumas meditações que tenho feito ao nível acadêmico e que tenho expressado, veiculado em alguns livros, alguns artigos, sobre o panorama mundial, pelo mundo que nós passamos atualmente e que compreende, evidentemente, também os nossos países, Brasil e Portugal, e demais países que integram este planeta hoje bastante conturbado. Eu, talvez, traga inicialmente algumas notas um pouco mais pessimistas, mas me comprometo em finalizar com uma perspectiva mais otimista para o futuro que todos nós desejamos que seja auspicioso para os povos do mundo. Quero começar dizendo, minhas senhoras e meus senhores, que nós vivemos atualmente um dos momentos mais difíceis no cenário internacional, desde a queda do Muro de Berlim, que se deu, como sabemos, na primavera de 1989. O mundo multipolar que sucedeu à Guerra Fria, travada entre dois países hegemônicos, que se engladiavam entre si, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro, levou, paradoxalmente, a um agravamento das tensões, sobretudo entre as grandes e médias potências. A guerra na Ucrânia, que é um reflexo destas tensões, potencializa os riscos de um conflito ou de uma escalada bélica na Europa, com consequências imprevisíveis, que podem eventualmente trazer até ou levar até ao emprego das armas nucleares, numa das maiores crises do gênero, desde a crise dos mísseis de 1962, todos se lembram disso, alguns se lembram, sobretudo os mais velhos, que colocou, frente a frente, novamente, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, o presidente Kennedy e o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev. Nós passamos também, senhor embaixador, por uma crise de governabilidade global, sobressaindo a inoperância de alguns órgãos da mais alta importância, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, responsável pela manutenção da paz, e também da Organização Mundial do Comércio, órgão essencial para a regulação das trocas comerciais. Estes problemas, somados à inesperada eclosão da pandemia da Covid-19, prejudicaram enormemente a economia global, afetando o abastecimento de energia, as cadeias de suprimento, com graves consequências para a segurança alimentar, especialmente no continente africano. A este cenário sombrio, ou a este cenário sombrio, soma-se a emergência climática, que coloca em risco a própria sobrevivência da vida humana no planeta. Para piorar esse quadro, alguns entendem, alguns observadores, que desde a crise financeira de 2008, causada pelo subprime dos bancos americanos, o mundo passou a viver um processo de desglobalização, cujo símbolo mais evidente e mais conspicuo é o Brexit, que é a retirada do Reino Unido da União Europeia. Vários países passaram a empregar, de forma recorrente, medidas protecionistas, em especial restrições a produtos importados, a entrada de imigrantes e de estrangeiros, levando à desaceleração das respectivas economias, causando mais desemprego, mais pobreza e mais exclusão social. Neste contexto, tem surgido, por toda parte, lideranças populistas, de viés autoritário, que se nutrem destas crescentes desigualdades, esgrimindo fantasmas reais ou imaginários, como o desemprego, a recessão, o terrorismo, o inimigo externo, disseminando discursos de ódio e de preconceito, sobretudo contra aqueles que são diferentes. A crise que nós vivemos atualmente, a meu ver, tem trazido luz sobre pelo menos dez problemas que no passado passavam um tanto quanto despercebidos. Em primeiro lugar, a debilidade dos distintos sistemas econômicos. Depois, a distância entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. As profundas desigualdades sociais. A fragilidade dos regimes democráticos. A degradação do meio ambiente. A escassez dos recursos naturais. A vulnerabilidade planetária às novas doenças infectocontagiosas. A predominância das fake news sobre as informações idôneas. E, last but not least, como diriam os ingleses, a limitação da ciência e da tecnologia como resposta aos problemas da humanidade. Eu penso, claro, é uma visão pessoal, que o equacionamento destas questões passa por algumas decisões fundamentais, que serão naturalmente não individuais, mas de caráter coletivo, e que, a meu ver, são as seguintes. Em primeiro lugar, o revigoramento do papel do Estado. Em segundo lugar, a reestruturação dos organismos internacionais. Em terceiro lugar, o fortalecimento da democracia. O Estado, enfraquecido pela globalização, sobretudo naquilo que ele tem de mais especial, mais particular, desde o Tratado de Paz de Vestvalha, de 1648, que é a soberania, vem se enfraquecendo pouco a pouco. Mas o Estado revelou a sua importância estratégica na pandemia como um instrumento essencial de proteção da vida e da saúde. Está aqui o governador Doria, que teve um papel absolutamente importante no Brasil para que evitássemos mais mortes, mais doentes e mais pessoas atingidas por este flagelo sanitário. Interessantemente, estou atento para o horário, vou talvez passar alguns segundos, nos Estados Unidos, a pátria do liberalismo, o presidente Biden, vem promovindo investimentos maciços para recuperar a economia, emulando o New Deal de Roosevelt, destinado à superação da crise dos anos 1930. É claro, o Estado revigorado que nós queremos é aquele Estado ao qual se referiu Bruno Dantas, um Estado que respeita estritamente os seus limites orçamentários. É isso que nós queremos. No plano internacional, penso que talvez seja necessário relançar um programa semelhante aos 14 pontos do presidente Woodrow Wilson, do qual resultou a Liga das Nações, em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial. Ou então, senhores membros da comunidade financeira, o novo acordo de Bretton Woods, de 1944, que criou o atual sistema financeiro e órgãos importantes, como o BIRD, como o GATT, como o FMI. Ou, quem sabe, uma nova Carta de São Francisco, de 1945, que lançou à ONU, um organismo importante, mas que apresenta, sem dúvida nenhuma, alguns defeitos. E, finalmente, é preciso enfrentar o déficit democrático, do qual padecem os países que respeitam a soberania popular, lamentavelmente, ainda são poucos no cenário mundial, causado, em grande parte, pelas deficiências da democracia representativa, não é, senhor presidente Michel Temer? Vossa Excelência acaba de trazer algumas sugestões para o aperfeiçoamento da democracia. Esse tema é antigo, esse tema vem sendo estudado por grandes teóricos, como Norberto Bobbio, que, num livro chamado O Futuro da Democracia, lançado em 1984, já preconizava fortalecimento dos partidos políticos, no sentido de torná-los mais autênticos, e ampliação no poder da sociedade civil organizada, que está aqui representada neste auditório. Em suma, termino dizendo o seguinte, a superação da crise em que se debate o mundo passa pelos mecanismos internos e internacionais de formação de consensos. É uma providência absolutamente imprescindível, indispensável, para que se crie um ambiente de paz e de segurança, propícia à retomada dos negócios internos e internacionais. Quero terminar com uma nota, como disse, de otimismo, dizendo, em primeiro lugar, o Brasil sobreviveu ao 8 de janeiro, em que os poderes da República, a sede dos três poderes da República, foram invadidos e destruídos, mas a democracia brasileira é resiliente e sobreviveu a esse ataque antidemocrático. Em segundo lugar, quero dizer, que há no mundo todo um esforço, senhor embaixador, de revigoramento dos organismos multilaterais, a que se referia também o presidente Temer, para exatamente a busca desses consensos. Particularmente no que diz respeito às relações Brasil-Portugal, quero dizer que estou extremamente otimista com a retomada do Mercosul, com a renegociação do Acordo do Mercosul com a comunidade europeia, e finalizar dizendo que nós temos um foro de debate absolutamente extraordinário, que é a CPLP, não é, senhor embaixador, é a comunidade de países de língua portuguesa, que é um foro que todos nós temos que explorar, porque realmente tem um potencial extraordinário. Muito obrigado pela atenção de todos.